A cada vez que nós corremos aqui contra o tsunami, eu sinto que nós ficamos cada vez pior. E por que não dificultar ainda mais o desafio com um labirinto? Hoje nós vamos fugir do tsunami em um labirinto, meu parceiro. Não esperem coisas boas. Por acaso algum de vocês tá roubando ou olhando o trajeto de cima? Beleza. Eu, eu, você sabe que eu sempre sou muito sincero com você, né cara? Aham. Eu dei uma olhada nos primeiros 50 metros e você pode ir pra esquerda que é certeza que você vai se dar bem. Cara, tem alguma regra aí que a gente não pode infringir? Tem, não pode tirar o retrovisor, é isso. Ah, beleza. Então vou igual. 3, 2, 1, já. Ó galera, pra esquerda, pra esquerda. Ué, por que ninguém foi pra esquerda? Eu dando as dicas. Ah, água, água já tá chegando. Calma. Meu Deus do céu. Quem é o azul, quem que é o azul, cara? Eu, eu. É o galinho. O galinho. E agora, pera, pera. Tá, 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 até agora tá fácil. Cara, eu acho que é por aqui. Tá, eu também acho. Cara, eu vou seguir todo mundo, beleza? Eu também. Ah, não, 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 não. O Machine tá indo com muita convicção, Tafi. Segue ele. É. Ah, vai indo aí. Ah, ele treinou. Ele treinou, Tafi. Ele sabe, cara. Mano, pera aí, rapaziada. Vocês me deixaram aqui. Meu Deus do céu. Eu não quero virar direito. Eu vou te esperar, cara. Espera não, Tafi. Não, cara, ele é meu amigo, cara. Ah, beleza. E ele é meu irmão, cara, beleza? Entender que o meu amigo me esperou, beleza, cara? E o meu irmão me abandonou. Você abandonou o seu irmão, cara? Cara, meu carro não quer virar, velho. Aqui, ó, é pra direita aqui, galera. Calma, calma, calma. Não, não é não, Gu. É pra lá, Juninho. Vai, vai, Juninho. Vai. Não, é que se der ruim pra mim, vai todo mundo... Ué, cara, era à direita mesmo? O Machine falou que não. Meu Deus. Pera aí, que eu tô todo confuso aqui. Você não pode acreditar no Machine nunca, cara. Você nunca aprende. Cara, a minha roda do lado esquerdo não vira. Ah, não, velho. Eu vou ter que ir de ré. Ah, não, mano. Meu Deus. Vai, carroça. Alguém pode trazer um step aí, ó. Tô levando, pera aí. Ué, não é pra cá, não. Meu Deus. Não é pra cá. Volta. Pera, 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 pera. Pera aí, pera aí, agora. Meu Deus. Que isso, Machine? Pera aí, pera aí. Não é pra cá, não, Juninho. Tem nove labyrinthos aí, ó. Cada um tem um trajeto. Não é pra cá, Juninho. Meu carro, velho. Meu Deus, pera aí, então. Volta, 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 Juninho. Volta, volta. Olha isso, meu carro não vira. É pra cá, é pra cá. Cadê você, Juninho? Pô, galera, me espera aí, velho. Pera aí, tô te esperando. Ah, não vira, não. Pode ir, pode ir, galera. Calma, eu tô tentando arrancar minha roda, velho. Pra ver se meu carro vira. Ah, beleza. É porque uma roda tá prendendo o carro. O carro sem a roda ele não anda, beleza, cara? Cara, calma, eu acho que deu certo. Pera aí. Meu Deus, o que é esse carro aqui? Vamos, vamos. Quem que é o rosa? É eu, cara. Obrigado, Juninho. Qual que é o caminho? Eu nem sei, cara. Vamos aqui, vamos aqui. Não é não, Juninho. Eu não queria economizar tempo, cara. Não, pera aí, cara. Aí eu não achei a saída. Sai, meu velho. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Fiquei até a marcha errada. Meu Deus, cara. Não. Meu Deus, vira, vira. Ô, Juninho, você foi me buscar, velho. Calma, calma, calma. Juninho, ó, pega a direita, direita. Ai, meu Deus. Você foi pelo lugar certo. Não era ali, não. O titular não chegou em vocês? Pera aí, pera aí. Aqui ainda não. Ah, minha gasolina, cara. Tá fechando ali. Ai, velho, minha gasolina. Nossa, tarimba, tá puxando pra um lado. Ué, cara, aqui tá puxando. E agora, aqui? Será que furou meu tanque? Eu acho que sim. Deve ter furado. Ah, mano. Deve ter furado. Calma, calma. Já era pra você, cara. Já era pra você, palhaço. O que é isso? Eu senti um lag. O que aconteceu aí? Dá carona, dá carona. Dá carona, dá carona. Aí, vai. Tá, eu entrei no meu de volta. Não pode pegar carona, cara, beleza? Isso é contra as regras. Pera aí, pera aí. Nossa, onde é que vocês estão, cara? A água não tá mais rápida, viu? Por que não? Ué, tá normal, velho. 750? É, ó. Eu não aumentei a velocidade da água, tá? Por que eu não confio na tua risadinha, cara? É, cara. Eu não sei. Tanta coisa pra ele falar, ele tá falando da água. Ué, deram os poderes para mim. Cara, você não tá jogando Harry Potter, beleza, cara? Cara. E a água filosofal, beleza, cara? Beleza, cara. Nossa, onde é que vai aqui? Eu acho que assim tá bom. Ô, Juninho. Não olhe para trás. Isso. Ó, Juninho. Vai reto aí, vai reto aí. Pô, o que é isso, cara? Vai reto aí. Você tá olhando com o drone, cara? Não! Aê, vai reto aí, ó. Que se você notar, não tem saída, animal. Beleza, cara. O cara é maldoso, Otáfi. Por isso que eu ganhei a carona pra ele safado, hein, mano. Dois já foram e a velocidade está aumentando. Cara. O que é isso? A velocidade aumenta a cada um minuto, cara. Quem quer o verde? Quem quer o verde? Aumenta, cara. Esquerda, esquerda, verde. Esquerda. Calma aí. Isso. Pode confiar, cara. Pode confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. O que é isso? Ué. Ué. Onde que o Otáfi tá indo? Calma aí, cara. É tudo calculado. Ô, mano. Nossa, você não parece que tem saída, véi. Não tem saída. Tem sim. Ô, meu Deus, Juninho. Volta, Taf, que vai ter que voltar. Eu confiei você, cara. Vai ter que voltar. Não, cara. Vai ter que voltar. Volta, vai, vai. A água chegou aqui. Meu Deus. Eu erro a minha velocidade. Meu Deus, Juninho. Eu confiei muito. Cara, eu não sei perder. Direita, direita. Direita de novo. Direita, direita. E não tem saída? Tem sim, cara. Não tem, cara. Não tem saída. Tu errou o caminho. Taf, você foi quase um quilômetro, mano. Cara, que isso, mano. Desce, desce, desce. Desce, Taf. Ah, mano. Não, não vou descer, não. Vocês estão mentindo pra mim. Cara, mas aí não tem saída pra lugar nenhum. Não tem, não tem, Taf. É, não tem, ó. Olha lá. Ô, Taf. Oi. Você tem certeza do que você tá fazendo? Não, cara. Eu tô meio que nem um rato. Cara, é... Um rato de laboratório. Tenta olhar um pouquinho pra trás, Taf. O quê? Tá normal. Não, ainda tá normal. Olha, cara. Olha aí, ó. Relaxa, Taf. Calma. Tem uma coisinha aí se aproximando, Taf. Ai, caramba, cara. Não é por aqui. Aí. Eu fiz estar próximo, Taf. Já era. Não, não, não. Adeus, Taf. É, aqui acabou. É, mas se pensando por um lado, o Taf foi mais longe, né? É, cara. Ele venceu. Você é o bravo, cara. Nove graus de inclinação. Agora ficou mais difícil, hein? Bora, hein? Bora. Agora eu quero ver. É louco, mano. Bora. É impressionante ou alguém bateu o pau, mano? É, o Correio chegou aqui em casa. Alguém roubou olhando de cima aí porque eu roubei. Falou, já começou. Cara, não pode roubar, né, cara? Não pode roubar, né? Não. Ué, mas você já iniciou aqui, eu já tô morrendo, cara? Ué, como assim, cara? Então reseta, velho. Meu Deus. Meu amigo, ué. Meu Deus, mano. O cara tá parado aqui, cara. Ô, que lag é esse, cara? Que isso, cara. Aí, ó, ó. Bora, vai. Não pode roubar, né? Que isso, cara. Bora, bora, bora. Tá pronto? Tô, tô pronto. Deixa eu restaurar o meu. 3, 2, 1, já. Bora. Nossa, o cara já foi antes do já? É, o cara tá... Não, volta, volta, volta. Brincadeira, brincadeira. Ô, cara, fala uma coisa assim. Eu vou esperar. Eu vou esperar vocês, vai. Sai por último. Cara, não pode roubar, né? Ele sabe, ele sabe, tá. É só ir reto. Eu vim errado. O combinado, o combinado era não olhar. O cara sabe. Cara, mas também se um errar, já sabe, né? Cara, eu acho que não é por ali. É por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. É, ó lá. Confia. Meu Deus, a água tá chegando. Vai, vai, rapaziada. A água tá chegando. Vai, Juninho, vai, Juninho. Já pensou se a gente conseguisse passar todo mundo que nem melhores amigos? Que legal que seria? Nossa, cara, que lindo, né? Imagina. Seria mais bonito. Best friends. Ah, eu vou aqui, eu vou aqui, mano. Eu vou aqui, eu acho que meu instinto fala... O seu instinto vai falhar, tá? Falhou, cara, falhou. Falhou, falhou. Vambora. Ô, mano. Ô, mano. Eu acho que é... Juninho, eu acho que não é aí, mas tá bom. Eu vou seguir o meu instinto. Eu vou seguir o meu instinto aqui. Beleza, cara. Mas, Chine, volta, não é aqui não, cara. O instinto é igual uma águia, cara. Ele tem um almoço. Que legal, está no almoço, cara. Espera aí, é aqui, né? É a águia. Meu Deus. Ué, mano, aonde que é, velho? Meu instinto é igual uma águia, cara. Ele tem uma visão. Cara, você tem que seguir uma tartaruga, beleza? 400 metros, ó. Deixa eu ver onde a água está, mano. A água está, está mais ou menos perto. Eu acho que vocês pegaram o caminho errado. Ah, não, velho! Não, estou seguindo... Ué, o Taf está aqui. Que coisa assim, mano. Caramba, cara. Olha esses carros, velho. Que isso, cara? Isso só dá uma encostadinha, mano. O Machine está destruindo o meu carro. Fala o mesmo, Chine. Cara, eu acho que vocês vão desviar o meu carro, beleza? O quê? O que foi? Virou destruição de carros agora. Obrigado. Cadê os caras? 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 Machine, acha o caminho. Porque se você errar, você está ferrado. Ô, louco, Machine. Vai vendo que tem ameaça aí, cara. Como está? Ah, se voa a galinha mesmo. Cadê os caras? Cara, eu estou aqui, cara. Taf, e aí, Taf? É por aqui, cara. Por aqui, confia. Não é por aí, não. Não é por aí, não. Cara, vocês deveriam ter confiado em mim, cara. Taf, é por aí, Taf. Confia, cara. É muito por aí. Eu vi o Machine voltando. Você não confia em mim, cara. Esse é o problema. Eu confio, cara. Eu bati no meu carro, não acredito, mano. Mano, não é possível. Eu estou fazendo de tudo para... Taf, eu tentei bater no Machine, eu fui muito burro, mano. Ah, parabéns, bateu na parede. É isso. Meu Deus, velho. Eu sei o que o cara quer bater no meu carro. Tem um azulzinho chegando aqui. Cadê o tsunami? Cadê o tsunami? Meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até o final? Ah, mas eu vou aumentar essa velocidade. Ah, não, cara. Meu carro está quebrado. Pode restaurar o carro. Aumenta aqui. É, bateiro. Você bateu no meu carro, cara. Eu nem consegui no teu carro, não. Para mim, já deu. Eu tenho imagens, beleza, cara? Mas eu também. Ah, não era aqui. Me dá carona. O engraçado é que eu aumentei a velocidade, sendo que eu estou bem aqui atrás, perto do tsunami. A galinha quebrou o meu carro. Cara, eu estou dentro do carro verde aqui. Então deu certo, então deu certo, mano. Era isso aí, meu. Confia, confia. Está meio quebrado, mas está indo. Bora, bora. Meu Deus, meu Deus, cara. Galera, alguém falou onde o Machine está para eu poder quebrar o carro dele? Calma. O que é esse carro verde aqui, que eu não sei quem é? Sou eu, cara. Sou eu, cara. Cara, você está muito no caminho errado. Você vai ter que voltar tudo. Seu carro quebrou, Machine? Quebrou, beleza? Calma. Oxe, quem é esse carro aqui parado? É eu. Estou com o Taffy aqui. Peguei carona com ele. Vai dar tudo certo. Não é por aqui. Direito. Não é por aqui. Que isso, senti uma pericolividade. É onde a galinha está aí, ó. Que isso, galinha? O que, cara? Meu Deus, cara. Vai, cara. Vai, mano. Fica aí. Fica... Que isso? Vai, vai. Estou sentindo um grau de... Quem que é o verde? Quem que é o verde? Opa! Olê. Mano, que que é isso, velho? Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Taff, não é por aí, mano. Tudo bem, cara, deixa eu ser feliz. Se não fosse, tava errado, mano. E pior que era, mano. Calma. Mano, Juninho tá comigo ainda, Juninho? Tô, tô com você, Taff. Cara, eu acho que é por aqui. Eu acho que não, eu tô por aqui, mano. Eu acho que você tá muito o que roubando, cara. Não tô, não tô. Ah, velho, ô, Taff, você tá? Vem aí, eu tô, cara. Você tá na câmera de cima. Não tô, cara, não tô. Ah, Taff, para, mano. Que cara de zoológico, ele tá muito roubando, Juninho. Cara, eu acho que todo mundo tava roubando, cara. Eu não tô, eu não tô, cara. Eu não tô, cara, eu não tô. Ah, Taff, final moral, mano. Precisa disso, cara. Não, ele tá seguindo os instintos. A águia está guiando ele. Aí, pronto, fica por aí agora, Gu. Pronto. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Gu, você passou na frente da entrada ali, homem. A entrada é pra trás? É, a água já tá aí, já. Meu Deus. Aí, vai, acelera, cavalo. Vai carro, vai carro, vai carro. Já era, já era, já era. Já era, mano. Pelo amor de Deus, cara. E aí, cara? De novo? Você foi levado pela correnteza. Isso não tem graça, beleza, Taff? Pô, mano, eu fui honesto, beleza? Ah, eu também, eu acho. Ah, beleza. Mais uma, hein? Vamos? 5 graus. Bora, ficou pronto. Eu estou muito preparado, cara, é isso. Vai. Ó, 3, 2, 1, esquerda. Bora, bora, rapaziada, esquerda, 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 esquerda. Ah, eu não acredito, eu vou pra direita. Esse cara aí é um ladrão, cara. Não vai, trouxa. Eu não confiaria muito, não. Vai, trouxa. Eu não confio. Nossa, mano, você tapeou o Taff, mano. Como que eu tapeei? Eu falei esquerda, cara. Esquerda era o caminho. Nossa, mano. Aí. Liga o farol aí, Juninho. Se você fala esquerda, ele vai entender que é direita, beleza? E acabou, cara. Você pode estar mentindo. Liga o farol que ajuda, Juninho, a enxergar. Vai que o Tsunami tá chegando. Ó os caras aí, molecada. Meu Deus. Ó lá, eu vou ser o cara que... Não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não. Ué. Fica aí, então, esperando, trouxa. Ô, mano. Ô, mano, Otáfi. Quem é o azul? Quem é o azul? Vai, azul. Quem que é esse amarelo aqui? Acelera, azul. Meu Deus. De tudo, já tá... Quem que é o amarelo aqui? Toda hora eu bato o meu carro e quebro essa roda, velho. O azul vai morrer. O azul vai morrer. Calma, mano, pelo amor de Deus, cara. Quem que é o amarelo? Quem que é o amarelo? Ô, azul. Eu? Ô, azul. Vai, azul. Ah, eu restaurei. Vai, azul. Eu restaurei. Eu roubei, não aguentei. Eu restaurei. Beleza, cara. Ah, não era aqui, mano. Nossa, nossa. Ele já tá chegando aí, já tá. Calma, calma. Meu Deus do céu. Pronto, já era pra vocês dois, já. Já era. Ai, meu Deus. Pronto. Vai, galera. Quem que era esse rosa aqui? É o Juninho? Vou sair. Vou sair do carro. Tchau. Você é louco, mano. Olha o cara boiando aí. Você é louco. É, mano. Falou aí pra vocês aí, cara. Você é louco. Falou. Você é louco, cara.